Uma decisão da Justiça do Piauí determinou que os planos de saúde não cobrem períodos de carência nos atendimentos e internações durante a pandemia do novo coronavírus. Tiago, essa medida já está valendo? Olá Nádia, bom dia a você novamente, Fenelon e a todos que nos assistem. A decisão é do juiz Leonardo Trigueiro, da 4ª Vara Cível de Teresina. E foi provocado por uma manifestação, um expediente enviado pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. O que é que fica estabelecido? Que em se constatando que o paciente que tenha plano de saúde, mesmo estando no período de carência, necessite de um atendimento de urgência e emergência relacionado ou por conta do coronavírus, ele vai ter esse atendimento, é ordem da Justiça, mesmo que esteja no período de carência vigente. Todos sabem que os planos de saúde, eles estabelecem alguns períodos que podem chegar a 180 dias para que a pessoa que se associa e passa a pagar um plano de saúde possa usufruir de determinados serviços. Consulta simples é um tempo, um procedimento mais complexo como um exame demanda um outro tempo a partir do momento que esse paciente faz a adesão. E com essa decisão judicial, a pessoa que tiver um plano de saúde, a operadora vai estar obrigada a disponibilizar atendimento, mesmo que não tenha vencido ainda o período de carência. Como eu disse, foi uma ação proposta pela Defensoria Pública. Vamos ouvir o que diz o defensor público João Vasconcelos Neto. O objetivo desse tipo de decisão é garantir a esses usuários que naquelas situações de emergência, naquelas situações de urgência, devidamente atestadas por um profissional médico, esse usuário possa ter acesso a esse tratamento, ele possa ter acesso a esse atendimento, mesmo não tendo cumprido esse prazo de carência. Muito embora no início da contratação ele tenha aceitado esse tipo de previsão contratual. É preciso dizer também que essa decisão tem abrangência nacional, então todos os usuários de plano de serviço serão beneficiados com essa decisão. E é uma decisão que tem um alcance até maior do que inicialmente possa parecer, porque na medida que você facilita o acesso das pessoas à rede privada de saúde, você desafoga a rede pública e, portanto, beneficia indiretamente aquelas pessoas que não têm plano de saúde, aquela parte mais carente da população e que faz uso necessariamente, que precisa fazer uso necessariamente desse sistema público de saúde, que já se encontra bem congestionado, que já se encontra bem congestionado por conta do período até de pandemia que vive o Estado atualmente. Bom, então tem esse outro reflexo também, essa decisão que é desafogar o SUS, o paciente, no caso, que tem plano de saúde, mas não poderia utilizar por estar no período de carência, vai poder buscar atendimento, portanto, na rede privada, abrindo mais vagas para atendimento no Sistema Único de Saúde. E a sanção por descumprimento é de multa de R$ 10 mil por cada atendimento recusado, podendo chegar até a R$ 500 mil, ou seja, R$ 0,5 milhão de reais, uma multa pesada. Mas, Nádia, ainda relacionada à Defensoria Pública, a Defensoria aqui do Estado do Piauí fez uma recomendação à Prefeitura de Teresina, que também está relacionada a essa pandemia. Diz respeito à medida adotada pela Prefeitura de restringir o transporte público a pessoas que trabalham, que atuam nos chamados serviços essenciais. Nessa recomendação, a Defensoria Pública do Estado do Piauí pede à Prefeitura que reveja essa medida, considerando que outras pessoas vulneráveis socialmente precisam do serviço de transporte coletivo, inclusive para que aquelas que trabalham nos serviços essenciais, como médicos, por exemplo, possam sair de casa. É o caso, por exemplo, de babás, cuidadores de idosos, pessoas que precisam se locomover, gente também, idosos que precisam pegar o ônibus para ir ao posto de saúde, para, por exemplo, tomar as vacinas da campanha contra a gripe. Então, são essas situações pontuadas pela Defensoria Pública, entre outras, nessa recomendação que pede à Prefeitura para rever esse fornecimento ou a disponibilidade de transporte coletivo para outras camadas da população que necessita. Nádia.